bom dia pessoal tudo bom pessoal pessoal hoje eu vim aqui na árvore de milho não deu tempo de eu vim aqui ontem eu vim aqui hoje as maritacas já começaram a comer o milho aí eu tô tombando assim que falaram se tombar não pode mas também não sei se é se vai vingar o milho às vezes alguém vê aí a gente com criação e tendo que comprar milho mas por isso aí olha o que ela faz aqui uma espiga dessa aqui já não vai servir porque ela vai estragar agora até você cair um milho bonito mas olha o que elas fazem aí eu tô tombando assim para ver se elas vão desistir de mexer que diz que desiste mas nunca fiz a experiência não aí olha cada espiga bonitona aqui as comeram muita coisa quer dizer uma espiga dessa aqui agora é perda porque mexeu certamente não vai e não vai é secar direito bom dia bicho só tudo bem aqui até essas que estão um boquié tão furada aí eu tô fazendo isso aqui também ó tô tombando aqui e deixa assim virado para baixo mas é mas esses milho que quiser faz uma papo eu acredito dá para fazer uma papo aí casca e aproveita e a gente aproveita lá dentro da casa as vezes sai daí tufão 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 ainda tá tombando milho talvez só por isso que a gente não colhe o milho para criação não é aqui aqui ó sai daí tufão é tufão você tá balançando milho seu coteiro e eu tô quebrando milho e tufão tá que a gente acaba de roubar o resto se coçando nos três milhos aí fica na sua vontade eu não te digo nada se tu quiser aproveitar a gente aproveita aí as outras aí pessoal ó tá bem boa aí por enquanto eu ainda não descobri um jeito da maritaca não mexer no milho aí tu só apanha que tá cascada aqui se for arrebentada por ela gente se alguém souber aí pessoal vamos fazer pra maritaca não mexer no milho aí vocês deixem aí no comentário pra nós porque é ó de um tempo pra cá a gente não consegue colher milho mais seco aqui na região se plantar uma moitinha de milho que a gente descobri ó ai mas tá bonita né ó esse milho aqui tá querendo tirar a planta dele que é um milho muito antigo que a gente tinha perdido a planta aí tu vai quebrar todinho e o feijão e o feijão que plantou já é e sobe aí e se enrola mas será que isso vai dar certo? é uma experiência se eu deixar eu vou perder a perdi é pra maritaca eu tenho que fazer uma experiência só tem jeito de arrumar um reguinho ah mas vai dar muito pouca diferença né que tá quebrado muito baixo já ouvi falar isso mas vamos até eu vou estar ali botando ali aqui na roça nós vive disso aí hein pô algumas dá certo algumas não dá ai pessoal aqui deu um pouquinho e é interessante que ela pode ver gente elas não comem a espiga toda elas só mexem só mexem um pouco é igual o parreia de maracujá quando tá com maracujá ela joga tudo pro chão também mas pelo enquanto ninguém descobriu um jeito de espantar elas e na nossa região aqui tem ver se tem quinhentas se usar mil maritacas é muita é e uma vez eu plantei um milho lá no sítio da panela foi em dois mil e dezoito a hora que passou do ponto de papo deve ter dado umas mil maritacas pegou o milho numa eito e era um eito grande aqui no chão tem um ó se também quiser aproveitar pode dar até para o galinho assim também que esconde esse resto mas isso que não é bom dar não né é é porco é porco ai agora tu vai quebrar ai todo agora não precisa apanhar mais não tá não precisa não eu vou tomar ai todo esse filho é certo na próxima a gente sabe como fazer é ai outro ai né só que ela não estragou muito né é é que eu passei aqui hoje se deixar aqui hoje sem fazer isso amanhã que eu não tenho nada é a gente amanhã vem cá ver né que se ela tiver fazendo ela pode continuar mexendo né é melhor a pessoa apanhar e bater e deixar no lixificador como caldo na geladeira né é é eu falei é o anjo é não bate no mexicador é e bota na geladeira é ai vira como caldo né eu queria tirar um seco pra frente hein só acho que tem ainda espiguinha lá né lá dentro tem um espiguinha dele ainda e é pertinho da casa pessoal olha lá ó nossa casa é lá ó e eles vieram e eles vem aqui mexer não tem medo de gente não é é e entra no forro da casa pra chocar e corta a fiação elétrica é é e um perigo né na casa do sofrinho descortado eles entra pra chocar dentro do forro da casa e corta a fiação a gente tem que tá tapando os buraquinhos que a gente entra e é perigoso botar fogo na casa né porque geralmente tem aquele lambrinho né é tem uma casa aqui na região que pegou fogo ali é tem um colégio que o pessoal tá morando o colégio da prefeitura aqui parada e o pessoal tá morando pegou fogo ai pra saber o que ele fez ó ele abaixou tudo agora faltou só um feijão aqui né e agora o feijão deve né fechar esse a rama assim ó o feijão vai já tá alto aqui o feijão olha como tá bonito agora acredito que ele vai pegar nessas foias de milho e vai fechar ele e deve dar muito abaixo é é interessante do lado é esse aqui mesmo pegou o lugar errado e subiu olha deixa ele deixa ele deixa ele aqui ó subiu o lugar errado aqui pessoal o alho poró aqui ó ele tá pegando ele pegou ó aqui ó tá bonitinho ó ó só falhou alguns aqui no meio mas alguns lá ó ele pegou só sai daí mel ué ai tá bonitinho mas tá ali nós vamos lá estar apanhando um chuchu agora pessoal chegamos aqui no pé chuchu tem bastante chuchu ó ó só aqui eu cortei o cacho da banana que eu cortei aqui em cima aqui ó peraí que eu vou ver como se mostra aqui era o cacho de banana nós cortamos ele e não cortamos bananeira pra você deixar o chuchu aí o chuchu agora vai arrumar olha ó na foia como é que tem chuchu ó ele conseguiu pegar na mão mano ó ó pegou o outro ó lá ó como é que tem se deixar passa né Marcelo é aí tem que pegar tudinho ó ó tem mais? chuchu bonito e aí coisa linda muito bonito pessoal vamos vamos ver que tem mais né tem banana ó aqui ó tem uns cachos de banana aqui ó que bonito ó aqui tem um com tem um com tem aí aqui ó é alto tem novinho também lá em cima tem um nesse cair sabe que tem mais? o pézinho chuchu que saiu aí por tanto a troca tá indo foi ramando e nós não cortamos ele ali tem um pé de mamão macho né? olha lá ó tá achando mais? não aqui também tem um cacho de banana ó bonito ó olha só essa aqui é banana prata comum né Marcelo não é? é prata não é então prata não comum aí pessoal vim como é que ficou a nossa escolhia aí o milho né? que a Ruth falou que vai aproveitar e o chuchu aí tem bastante chuchu no bagulho caiu humildinho olha que bonitinho pessoal ó tá até brancado já dá pra fazer um chuchu pro almoço ainda não come nem tudo dá pra mais que uma cozinhadinha de chuchu se for aproveitar o milho e dar uma papinha é isso aí pessoal hoje nós temos um sol aí ó tava chovendo ontem choveu praticamente o dia todo aqui eu vou mostrar o sol nisso olha que sol lindo e hoje tá ensolarado então vamos na obra né pessoal falou pessoal um bom dia uma boa tarde uma boa noite aqui pra todos que Deus continue abençando a todos aí em nome de Jesus e nós vamos continuar nossa batalha aqui na roça falou pessoal um abraço pra todos falou pessoal um bom dia uma boa tarde uma boa noite será que vocês vão ver esse vídeo fica tudo na paz nosso bom Deus quem puder aí tá compartilhando se inscrevendo curtindo assistindo nós agradecendo pessoal falou pessoal tchau